Como é que a igreja que me levou a Jesus contribuiu para eu adoecer psicologicamente, emocionalmente? E aí eu comecei a fazer uma investigação. E o livrinho lá, o Neuroses Eclesiásticas, ele meio que descreve esse processo. Quando, por exemplo, eu estudei psicologia, a gente tinha lá a matéria de psicopatologia, que são as doenças. E aí eram levados para visitar clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, que existiam mais naquela época. Isso foi lá no fim dos anos 80. E uma coisa que me surpreendeu é que lá, na internação, havia vários irmãos de fé, havia vários cristãos. Então, isso me obrigou a entender que, bom, então, crente também adoece psicologicamente. Crente também adoece mentalmente. Como estava sendo, inclusive, o meu próprio caso. E aí a gente fica, mas como é que é isso? A igreja não é boa, a Bíblia não é boa, a convivência fraterna não é boa? Claro que é. Mas, então, como é que isso acontece? E aí a gente vai encontrando outras coisas na própria Bíblia que antes não percebia. Então, eu encontrei um versículo, que eu já tinha lido outras vezes antes, mas não tinha me dado conta. 1 Coríntios 11, no início das instruções, que vão falar sobre a ceia, onde Paulo diz, olha, quando você se reúne, é para pior e não para melhor. Ah, então, isso é bíblico. Está acontecendo na igreja de Coríntio e a própria Bíblia mostra Paulo dando uma bronca na igreja, dizendo que as reuniões que vocês fazem estão fazendo vocês piorarem. Ou seja, há situações na vida em que quanto mais você vai para a igreja, quanto mais você vai lá em Bíblia, a oração, em vez de melhorar, piora. Por favor, não me entendo mal. A igreja faz bem para a maioria das pessoas, na maioria das situações, e não mal. Conhecer Jesus, entregar sua vida, viver no evangelho, tirou muita gente de coisas terríveis, salvou a vida aqui, já na Terra, melhorou muito. a vida de muita gente que dirá depois na vida eterna também. Então, não me entendo mal. Só que também, e isso hoje no consultório, como psicólogo eu confirmo várias vezes, também crente adoece. Também crente fica ansioso, fica angustiado, sofre de pânico, tem manias, sofre dos vários distúrbios psicológicos, a gente adoece, assim como na física não faz diferença, na saúde física, na saúde emocional também não, a gente precisa de tratamento. e às vezes o nosso ambiente, para algumas coisas, não vai ajudar. hoje eu vejo que foi assim na igreja onde eu cresci. Os irmãos estavam com a melhor de todas as intenções e procurando fielmente servir a Deus, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas mesmo assim, aquela imagem de Deus que eles me passaram, de alguém severo, que você tem que obedecer, que a pior coisa que pode acontecer é você errar, essa tensão na vida, isso me persegue até hoje. Então, foi algo que eu aprendi lá. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.